Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Tem gente que não bebe e está morrendo Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que detesta o pileque Diz que é coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim Mas esta gente quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia Esvazia o botequim Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu e isto prova Que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro A saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida está legal Eu Bebo Sim Bebo Sim Bebida não faz mal a ninguém Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe e está morrendo Eu Bebo Sim Eu Bebo Sim Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe e está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova Não bebeu e isto prova Que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro A saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida está legal Eu Bebo Sim Bebida não faz mal a ninguém Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe e está morrendo Eu Bebo Sim Bebo Sim Bebida não faz mal a ninguém Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe e está morrendo Eu Bebo Sim Bebo Sim Bebo Sim Bebida não faz mal a ninguém Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe e está morrendo Cuidado com a Silvanse Cuidado com a Silvanse